Esse apagão cibernético também afetou dois hospitais de São Paulo, o Sírio-Libanês e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. As duas unidades apresentaram lentidão nos sistemas. Segundo as instituições, as equipes conseguiram retomar o funcionamento, mas a rotina vai ser normalizada mesmo de forma gradual, bem aos poucos. Por meio de nota, o Sírio-Libanês informou que a coleta de exames laboratoriais foram temporariamente suspensas, mas que as unidades estão operando normalmente com alguma lentidão, mas os serviços estão acontecendo. Já o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP informou que alguns equipamentos foram afetados por conta do apagão, mas que não teve prejuízos relevantes aos serviços assistenciais. Mais cedo, o governo confirmou que os serviços do DataSus, DataPrev e Serpro não foram impactados.